Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar o vídeo de comprinhas que eu falei que ia gravar do Black Friday da AdSantini, né? Falei pra vocês que eu ia gravar o vídeo separadamente, porque foram muitos pares de sapatos maravilhosos, eu amei. E daí eu vou mostrar pra vocês, tá, o que eu comprei. Primeiro a AdSantini, é uma loja, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro. E ela... eu conheço a AdSantini há anos, tipo, minha primeira comprinha na AdSantini foi há uns 10 anos atrás, mas faz muito tempo, quando eu morava em Recife ainda. Então eu... foi o primeiro site, aliás, que eu comprei, né? Primeira comprinha que eu fiz na internet, há muitos anos atrás. E acho que foi a única comprinha, porque eu tinha muito medo de comprar na internet. Daí eu... depois que eu me mudei pra São Paulo, eu... o site ainda vendia, eu fiz mais uma comprinha e daí eles pararam de vender. E eu fiquei, tipo, nossa, não acredito, não sei o quê, porque eram muito baratinhas as coisas. Daí, eis que eles voltaram a vender novamente e eu amei. Aí eu entrei na sexta-feira, na promoção do Black Friday, me lembrei e falei, ai, vou entrar no site da AdSantini. Daí, me lembrei de entrar. Gente, babadeiro. Muita coisa em conta. Eu mostrei alguns pares no Stories, mas aqui eu vou mostrar o resto dos pares, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar pelos chinelos, que vocês sabem que os chinelos aí estão super na moda e tal. E eu não tinha, aí eu comprei... A moda até já passou um pouquinho, eu não tinha. Daí eu comprei um aqui na minha cidade, eu não mostrei pra vocês. Um azulzinho, foi R$9,10. E daí, no site da AdSantini, tinham vários pares por R$10 também. R$9,99, R$10. Então, eu comprei esse aqui, foi R$10, tá? Que ele é dourado, que era o que eu queria também. Ele encaixa perfeitinho no pé, fica lindo, maravilhoso. Ele tava de R$24,99, ó, por R$10, tá? Então, eu comprei esse aqui, dourado, tem escrito Love More. Então, eu peguei esse dourado. Daí, comprei. Na dúvida que eu fiquei, ah, eu não sei se eu pego dourado ou prateado, eu não sei. Peguei e comprei o prateado também, tá? Foi R$9,90 também. Esse aqui é R$39, esse aqui é um pouco maior. O R$38 ficou um pouquinho saindo, assim, um pouquinho pequeno pro meu pé, mas dá pra usar normalmente, já usei, aliás. O preto que é R$38, mas eu uso geralmente R$38, R$39 ou R$40, depende da forma, tá? E esse aqui foi R$10 também. Daí, e peguei um preto que eu já usei, esse aqui ontem, esse aqui é R$38, que ele também foi R$10. Ele é com glitter, ó, maravilhoso. Gente, eu comprei, eu fiz essas comprinhas na sexta-feira do Black Friday e chegou na terça, tá? Da outra semana. Eles têm a entrada express, não é caro o frete, tipo, pra aqui ir pra Recife, que eu tava vendo, três pares custava mais ou menos R$15, menos de R$20 o frete, então vale muito a pena. Então eu comprei esse aqui, que ele não é um glitter, ele é, não sei, mas ele brilha, ó. Então é difícil de sair. E foi R$10 também, esse aqui foi R$38, o tamanho. Daí, pro meu marido, eu comprei, ele só usa esse tipo de chinelo, inclusive ele usa há muitos anos, até antes de tá essa moda aí, desses chinelos. Daí, eu comprei esse aqui pra ele, todos vieram dentro de caixas, tá? É porque eu tirei, tinha muita caixa, e daí eu tirei. Eu comprei esse aqui pra ele, que foi R$30,00, da NBA, tá? Dessa Celtics, não sei como é que fala. Esse aqui, ó. Então foi R$30,00 e ele estava de R$100,00. Na loja, geralmente, o valor não é alto, quando, tipo, tá em promoção. Eu acho que estava de R$40,00 por R$30,00, sabe? Só que eles chegam com a etiqueta, e a etiqueta estava de R$100,00, e R$100,00 por R$30,00. Então valeu muito a pena, ele super usa, só que, como é de, ele é da Raider, como é de coisa de basquete, assim, ele usa R$40,00 e daí esse aqui ficou um pouco grande pra ele, porque os caras dos basquetes da vida aí tem uns paisão, né? Então, eles ficam um pouco grandes. E daí vamos para mais alguns sapatos, que foi esse aqui da Via Marte, esse aqui eu guardei a caixinha, por enquanto. E, gente, esse aqui, vou mostrar pra vocês, eu paguei nele R$30,00, ou foi R$20,00, tá? Eu não me lembro ao certo quanto que foi. Desculpa aí, mas eu, gente, meu cabelo todo dia tá uma bosta, né? Então, eu paguei de, ou foi R$30,00 ou foi R$20,00, mas esse aqui da Via Marte, tá? Que é um tênis, tipo inglês, sola branca. Ele é assim, ó, lindo, maravilhoso, e eu paguei R$30,00 ou R$20,00, gente, não me lembro. Mas é da Via Marte. Já usei, é maravilhoso, super confortável. Usei assim, testei, tá? Eu não usei com o preço, mas eu testei assim, eu achei ele super confortável. Esse aqui eu peguei no tamanho 38,00, que dá no meu pé, e ele tava de R$150,00, ó. R$149,99, por, digamos, R$20,00 ou R$30,00. Então, valeu muito a pena. Ele é um prateado prata velho. Eu achei que era dourado, mas não é dourado, na foto parecia dourado. Eu até falei pras minhas amigas que era dourado, mas ele é um prata velho. E foi R$30,00. Daí, outro tênis, deixa eu tirar aqui, foi um... Ai, tô tendo que pegar aqui embaixo. Foi um da Moleca, que esse aqui também foi o mesmo preço do outro, mesma faixa de preço. Nada aqui que eu comprei foi mais que R$30,00, tá? Eles mandaram esse folderzinho, muito obrigado. Obrigado por comprar na de Santini. Sua compra foi embalada com muito carinho e tal. Todos vieram na caixa. E foi esse tênis aqui, da Moleca, que ele é meio... Meio skatista, sabe? Mas eu gostei dele no pé. Ele é muito confortável, muito confortável mesmo. E ele é um material mais grosseiro, mas é lindo, lindo. E ele tem essa ponteirinha dourada. Também tinha da ponteirinha prateada, mas eu escolhi o da dourada. Esse aqui é R$39,00, da Moleca. R$39,00 é Moleca Moving. Aqui, Moleca Moving. E maravilhoso. Daí, deixa eu pegar o outro tênis, que esse aqui eu comprei com o intuito de mandar pra minha mãe. De dar pra minha mãe. Que foi esse da Azaleia Leve. Veio na caixa também. Esse aqui, ó... Ele é assim, branquinho. E ele é tamanho 40. O 40 fica um pouco grande pro meu pé, assim. Tem uns que dá pra usar, mas esses ficaram um pouco grandes. E ele é dessa linha leve, tá? Ele é muito levinho, mas ele ficou saindo um pouquinho do meu pé e eu vou dar pra minha mãe, tá? Mesmo assim, eu comprei pra dar pra ela. Então, esse aqui, ele tem uns detalhezinhos, ó, em dourado. E esse aqui vai pra minha mãe. Foi menos de R$30,00 também. Daí, comprei... Tá acabando. Esse aqui, que foi... Ah, esse da Moleca tava de R$130,00 e o da Azaleia de R$130,00 também, tá? R$130,00 por menos de R$30,00. Aqui, gente, tinha dele preto e daí... Mas não tinha o meu número. E tinha dele dessa cor. Eu escolhi dessa cor tamanho de R$39,00. Ele ficou um pouquinho solto, mas eu acho que ele não vai sair do meu pé. Ele é tratorado, ó. E tava por menos de R$30,00 também. E foi de R$100,00, ó. R$100,00 por menos de R$30,00. E comprei, por último, mais dois sandalinhas simples pro dia-a-dia mesmo. Essa aqui, da Zax, que eu paguei R$10,00, R$9,90. Ela tava de R$37,00... R$38,00 por R$9,90. Que é uma sandalinha simples. Eu não gosto... Na verdade, eu não gosto mesmo. Mas eu vou tentar usar, porque eu acho que eu... Pra minha viagem vai ser ótimo, por causa que eu vou pra praia, né? E daí, eu acho que vai ficar melhor eu usar esses tipos de sandalinhas. De sandalinha do que a Havaiana. Que como eu vou com a mala pequena, eu vou precisar economizar espaço. E eu preciso de uma sandalinha Havaiana. Eu vou com, tipo, um Havaian... Eu vou deixar na mão uma Havaiana. E uma que eu vou no voo, né? E eu queria um... Não uma Havaiana. Eu queria uma mais chiquezinha, que dá pra usar com vários looks. E também ir pra praia. E daí, eu escolhi essa aqui. Eu odeio... Não gosto de sandália assim, que fica muito pezão de fora. Mas eu vou tentar usar, tá? Na verdade, eu vou usar, não é? Eu vou tentar, eu comprei, eu vou usar. Pra me acostumar com esse estilo de sandália, ela é bonitinha. Foi R$9,90, molinha. Ficou de pele. Dá pra qualquer look. E por último, eu comprei essa aqui. Que é da... Karina, tá? Que é uma sandália assim, branca. Eu queria beijinha, mas não tinha o meu número. Esse aqui é o R$38,00. Eu gostei bastante dela, tá? No pé. E essa aqui tava de... Não tem preço, mas eu paguei R$10,00 também, tá? Também paguei R$10,00. Ela é de plástico. Eu amo sandália de plástico. Mas eu não compro as da Melissa, porque eu acho muito caro. Eu compro as da Melissa, do Better Shops. Então é isso, gente. O frete é super baratinho. Ainda tem bastante coisa lá no site em promoção. Você só tem que ficar muito ligado. Entrar todos os dias pra olhar as promoções que tem no site. O rasteio não funciona. Não tem rastreio. Eu acho que eu não consegui, pelo menos. Mas chega em menos de seis dias. Chega a entrega express. Não entrega pelos correios. Eles têm os funcionários lá que entregam. E o frete é super baratinho até para o Nordeste. Então corram e aproveitem, porque é muito barato. E eu acho que vale muito a pena. Nunca mais na minha vida eu vou comprar sapatos em loja normal. Porque vale muito mais a pena. Tem mais, acho que, dois ou três pares pra chegarem que eu fiz uma compra depois. Mas se aí parou, porque senão eu já vou ter sapato até 2055, né? Porque eu não sou muito de comprar sapato. Só quando tem promoção assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem a promoção. Corre pro site da Disantina, porque vale muito a pena, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!